Leitura do Livro dos Reis 442-44 Naquele dia veio também um homem de Baal, Salisa, trazendo em seu apoio para Eliseu, o homem de Deus, pãe do primeiro fruto da terra. Era vinte pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse, dá ao povo para que coma. Mas o seu servo respondeu, como vou distribuir tão pouco para cem pessoas, Eliseu disse outra vez, dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Salmo Exponsorial 144-145 Saciais os filhos ao Senhor, e vossas obras o Senhor vos glorifique, e os vossos santos com louvores vos bendiga. Narra a glória e o esplendor do vosso reino, e saiba proclamar o vosso poder. Todos os olhos do Senhor vos esperam, e vós lhe dai no tempo certo o alimento. Vós abreis a vossa mão prodigamente, e saiai todo o ser vivo com fartura. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Leitura da Carta do Apóstolo Paulo aos Efésios 4, de 1 a 6 Irmãos, eu prisioneiro no Senhor vos exorto, a caminhar de acordo com a vocação que recebeste, com toda humildade e mansidão. Suportai-vos uns ao outro com paciência e namoro. Aplicai-vos à guarda a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também há uma só esperança, qual foste chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Evangelho de Lucas 7, de 1 a 16 Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Garguleia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seu discípulo. Está à próxima Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão estar vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe. Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pular a prova, pois ele sabia muito bem o que fazer. Filipe respondeu. Nem duzentos moedos de brato bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. Do discípulo, André, irmão de Simão, Pedro disse, está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, fazeis sentar as pessoas. Havia muita régua naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente cinco mil homens. Jesus tomou os pães e deu graças. Disse ver os que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez mesmo com os peixes. Quando todos ficaram as peixes, Jesus disse ao discípulo, recolheram os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços em cheio de doze cestos, com a sobra dos cinco pães, deixado pelo que havia comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens clamavam. Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estava querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Primeiro mistério doloroso. Amém. 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 Amém.